Oi pessoal, a dica de hoje é sobre capital digital e a pergunta é para você empresário, qual o capital digital da sua empresa? Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente percebe que hoje a maior parte das empresas designa uma pessoa ou um setor para fazer todo o planejamento estratégico digital e já existem estudos no mundo que comprovam que uma empresa madura digitalmente, ou seja, aquela que já obtém um grande sucesso no ambiente digital, ela não tem mais só uma área ou uma pessoa cuidando desse projeto, faz parte de todo o negócio, da recepcionista até o diretor, todas as empresas, todas as pessoas se envolvem nesse ambiente e isso mostra que o sucesso do projeto no ambiente digital faz parte da corporação, não mais de um setor. Cada vez mais as empresas precisam estar presentes em todas as plataformas, as plataformas mobile, no site, nas redes sociais, em ações de geolocalização que hoje são cada vez mais utilizadas pelas pessoas quando se deslocam ou dentro da sua própria cidade. Então o recado final é esse. Se preocupe com a sua capacitação digital e envolva toda a sua empresa, não só uma equipe. E com certeza a sua empresa terá um grande sucesso no ambiente digital se prestar atenção exatamente nesse ponto que eu estou abordando. e até a próxima semana.